fala 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 pessoal rapaziada e aí quem acompanha nosso canal que é inscrito conhece esse rapazinho aqui não conhece? show galera tamo junto esse aqui é o Fábio da XRE instalou lá na praça lá depois instalou na turista faz 5 anos de parceria 5 anos de parceria hoje ele trouxe essa maquinazinha aqui ó saiu um brinquedinho dele tirou da sala dele veio aqui na minha residência aí eu digo ó vamos fazer a instalação de um rastreador e tá aí a moto vai pra São Paulo veio de São Paulo foi comprada lá em São Paulo e agora vai a passeio em São Paulo né então tá aí o nosso amigo Fábio o Força da Fernandes de São Paulo ó o Força da Fernandes de São Paulo ó o Força da Fernandes de 600 uma máquina são 5 anos de parceria galera ó é o cara chega vem vem pra GP GP rastreamento aí produto de qualidade sempre pra motel performance tá pessoal funciona aí qualquer veículo se moveu a gente consegue rastrear aí é em todo o território nacional brasileiro aqui a gente tem rastreamento aí pra todo tipo de veículo eles vem pra cá que a GP tem clientes assim ó top 5 anos de parceria de parceria GP vem pra feira de 600 vamos acelerar com força é isso aí rapaziada um abraço